Eu vou dar roupas novas, tem uma peça para eles, o que você me sugere? Como você emagreceu, hein menina? Eu nem me lembro mais do número que você usava, que cinturinha, hein? Do 46 ao 48, parece um milagre, mas o Lactinutre realmente funciona, e nem fiquei plástica, pois o Lactinutre tem um colágeno na forma, acredita? Com licença.